Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha E é rapaziada mano, só vim passar aqui pra falar pra vocês que eu não tô mais fazendo tiktok Porque eu arrumei uma namorada no Free Fire, mas eu prometo que eu vou continuar fazendo tá E a minha namorada ela é muito bonita